Vez ou outra, acontece um erro de caldo. Mas, para isso, a professora Débora está sempre por pé para corrigir e dar dicas. Ela é técnica do time de ginastas da Secretaria Estadual de Educação. Aqui estão as melhores atletas que participam do programa de iniciação esportiva. Essas são meninas que já são campeãs estaduais desde 2015, então já tem um tempinho que elas disputam campeonato. A boa notícia é que essas são as meninas que vão representar Goiás no Torneio Nacional de Ginástica Artística. Oi, eu sou a Alessane Eduardo e eu tenho 11 anos. Oi, eu sou a Rafaela Nogueira e tenho 12 anos. Eu sou a Isabela Machado e tenho 12 anos também. Oi, eu sou a Isadora Barbosa e tenho 13 anos. Oi, eu sou o Roberto Paz Pereira e tenho 12 anos. Elas estão bem empolgadas, é a primeira viagem delas para uma competição grande assim. São, em média, 235 atletas que estão inscritos, divididos por categoria e nível. Então, é uma competição bem disputada, mas nós vamos lá dar o nosso melhor, o nosso máximo. Elas estão ainda 90%, ainda faltam alguns detalhes, alguns ajustes para ser trabalhado até o dia da competição. Nós sabemos as nossas limitações, mas a gente vai com tudo. A disputa acontece no dia 24 de outubro, no Rio de Janeiro. E por aqui, o clima é de ansiedade. Eu estou muito ansiosa e muito nervosa ao mesmo tempo, porque eu quero ter uma classificação muito boa nesse torneio. Um dos destaques é a Alessane, de apenas 11 anos e atual tricampeã goiana. Ela já demonstrava talento para a coisa desde pequena. Desde os meus 3 anos de idade, eu começava a já fazer cambalhota, já fazia umas estrelinhas, umas aberturas, tudinho. Aí, tipo, a gente mudou para a Goiânia. Comecei com 8 anos aqui e aí, tipo, ela viu que eu realmente podia, eu tinha talento. No Rio, as atletas vão disputar provas de salto. Trava E barras paralelas Tudo isso ao lado das melhores atletas do Brasil, inclusive as que fazem parte da seleção brasileira. Aí a gente vai ficar olhando para elas e vai falar, ah, algum dia eu quero chegar a ser como elas.